Processo de habilitação é incorreto afirmar que a LADV precisa conter LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular É o documento que você recebe para treinar aulas de direção Você ainda nem é habilitado, você vai treinar na autoescola Pegar o carro da autoescola, a moto da autoescola vai treinar Você precisa desse documento aqui Nesse documento precisa constar o que? O que precisa constar? Nome completo, número de documento de identidade, CPF e formulário RENACH do candidato RENACH é Registro Nacional de Carteira de Habilitação Precisa constar tudo isso, seu nome completo, o número do seu documento de identidade, o seu CPF e o número do seu RENACH Você, candidato, tá? Tudo isso Precisa constar a categoria pretendida? Sim A licença precisa constar se você quer categoria A, se você quer categoria B Ou se você quer A e B simultaneamente, que também pode, né? Então sim, tá certo Precisa constar o nome do centro de formação de condutores responsável pela sua instrução? Sim, pode olhar na licença, quando você estiver com as suas mãos, você vai ver o nome do centro de formação lá Sim Precisa constar o endereço do candidato? Não precisa Como eu estou procurando a INCORRETA Achei Letra D de dado Não precisa constar o seu endereço Endereço do candidato E aí